Viva Bem está de volta e agora é a hora do nosso quadro musical Acordes. E hoje recebemos Morgana Tramontini e também está acompanhada pela violinista Lília Lucindo. Tudo bom meninas? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. Bem-vindas ao Viva Bem. Obrigada. Você é natural do Rio Grande do Sul, Morgana? Isso, isso mesmo. Mas já está aqui há oito anos, é isso? Isso. Veio em busca de aperfeiçoamento, buscando estudar mais a música? É, em verdade eu comecei desde quatro anos. A minha mãe era cantora de baile, então já tenho registro familiar, né? E assim, fui crescendo nesse meio. A minha mãe escutava muitos discos de Elis, de vários artistas. Então, que me influenciaram bastante e vim pra cá em busca de aperfeiçoamento, né? Uhum. Pra aperfeiçoar minha música como compositora, como cantora, instrumentista. Uhum. Você também compõe. Isso. Que bacana. E aí você entrou, ingressou na Faculdade de Música da Univale e também no Conservatório de Música, né? Sim, faz um tempo. Em 2009 eu entrei no Conservatório de Música Técnico Encanto. Uhum. Aí fiz um ano e meio, aí entrei pra faculdade em 2010, Faculdade de Música Licenciatura. Uhum. E tô construindo um trabalho. Que bacana. Eu tava lendo até a respeito da sua carreira que você participou do Festival de Bandas de Garagem, concorreu com 32 bandas e foi a campeã. Isso, isso mesmo. E daí foi premiada com a abertura do show do Jota Quest no Marias. Isso, foram três etapas. Uma, na verdade, na Univale de seleção e foi uma no pub do Marias mesmo, né? E quem vencesse iria abrir, né? E nós fomos contemplados. Que legal, parabéns. Obrigada. E agora você pretende ficar por aqui ou depois que terminar a faculdade vai voltar pra sua terra ou ainda não sabe? Eu ainda não sei, mas tudo está caminhando pra que eu fique aqui. Uhum. Você já alcançou um mercado aqui bacana? Já lançou seu primeiro CD até, né? Sim, eu lancei meu primeiro CD de dez músicas próprias. Bem bacana até. Tem o maestro Alexandre Takahama, ele ajudou nos teclados, piano e flauta transversal. Então, tá um CD bem legal. Que bacana. Até vi umas fotos, isso, acho que até a gente tem aí umas fotos de uma cachoeira com violão. E eu fiquei pensando, olha, a gente tá assistindo a foto agora, acompanhando. Eu até pensei, meu Deus, como que ela tá com esse violão? É um Takamini, não é? Isso, é um Takamini. Dentro da água. Ela estragou o violão. Como foi feita essa foto? Então, eu tive uma ideia de... Eu gostaria, né? Pensei em fazer o meu CD com essa imagem, assim, assim, já imaginei eu na cachoeira, assim, até antes de... Até durante a composição das músicas, então, são músicas MPB, samba, então tem bem a ver, né? Uhum. E todo mundo me pergunta, ah, como é que não molhou o violão, né? Porque tu tava entre duas cachoeiras, tem até uma foto que eu tô entre duas, assim. Pois é. É enorme, né? Ali, ó, entre duas. Olha, parece que tá te molhando ali. E, na verdade, a parte onde eu tava, ela não pegava água. Então, é... Não foi montagem, também. É mesmo. Até aquela que você tá deitada, porque parece que o violão tá deitado na água. Tá deitado. Tá deitado mesmo e não molhou, assim. Olha só que incrível. Eu tomei um certo cuidado. Pois é, eu fiquei pensando, meu Deus, o que deu na cabeça da Morgana é estragar um Takamini na água, assim. A imagem ficou lindíssima. Eu falei, será que é um violão estragado, que não tem mais concerto, né? Não, tá podendo, assim, tá podendo. Pois é, tá podendo jogar fora o Takamini. Mas ficou linda. A ideia ficou fantástica e trouxe todo um visual que compõe com o seu CD, que eu achei muito incrível. Parabéns pela ideia. Obrigada. E como surgiu a parceria com a Lília? A parceria com a Lília, nossa, me acrescentou um monte, porque eu já pensava, há um tempo atrás, em fazer uma parceria, um projeto com alguém que fizesse violino, violoncelo, mais nessa linha, assim. Que pudesse agregar o meu trabalho, né? Claro. Conheci a Lília há um mês, na Univale. Olha só. E assim que ela se apresentou diante a turma, falando que tocava violino, eu falei, meu Deus. Achei. Achei, pronto. E aí a gente começou a ensaiar até esse projeto, o nome é Quardas Soltas, né? Que a gente criou, até para o Festival Cultural da Univale, né? Que vai acontecer dia 18. Próximo dia 18 de setembro, quarta-feira que vem. Onde a gente vai interpretar uma canção linda, né? Que bacana. A gente até convida todos que quiserem ir lá torcer para a gente, né? Dividir esse momento especial que vai ser para a gente, né? Com certeza, dia 14 de setembro, não? Dia 18, quarta-feira. Quarta-feira, a partir das 20 horas, no Teatro da Univale. Olha, fica aí o convite, então. Vamos lá torcer pelas meninas. A gente pode escutar, então, uma música? Vamos, vamos escutar, sim. Essa música faz parte do meu CD, a primeira canção, se chama Pra Rosa Dormir. Tá. Tá. No silêncio da sua voz, tudo se desfaz Onde era capaz de entregar meus medos Fiz as folhas que fugiram de mim Cantei cada segundo pra Rosa dormir E chorei tanto vendo sua imagem partir Eu vi que meus olhos se calaram Sentia a solidão que os poetas não falam Eu era mais uma A mão daquela flor Agora esqueci das pétalas que vivem minha alma A cor é uma flor Meu tempo se desaga em versos puros Algum lugar seguro Feito pra esconder o meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que lindo! Parabéns! É sua música? Minha canção. Que bacana! O seu CD tem algum nome específico ou você lançou só como Morgana Tramontini? Morgana Tramontini. Que bacana! Com 10 composições suas? Isso, 10 composições minhas, incluindo samba, MPB, mais direcionada para esse estilo. E você sempre curtiu esse estilo ou você foi mudando no meio do caminho? Porque você falou que a sua mãe é de banda de baile. Cantor de banda de baile canta de tudo, né? Vai de Frank Sinatra ao Axé da Bahia. Que agrada todo mundo num baile de formatura, num casamento. Você já tinha essa vertente pela MPB e pelo samba ou não? Foi uma coisa que você foi aprimorando e lapidando? É, no interior do Rio Grande do Sul, né? Mais tradicionalista. Mas os meus pais escutavam muita música sertaneja. Então, eu, automaticamente, eu inseria pra mim, né? Claro. Então, eu cresci nesse meio, assim, do sertanejo. Quando eu tinha em torno de 14 anos, a minha irmã me deu um CD do Red Hot Chili Peppers. Eu disse, meu Deus! Descobri a pólvora. Descobri outros caminhos. Que legal! Não que a música sertaneja não tenha o seu valor, mas me abriu um outro caminho, um outro horizonte, uma outra visão, assim, né? Sim. Então, foi mais ou menos aí que começou o interesse por outros estilos. E é engraçado isso que você me fala, porque eu já conversei com alguns músicos que iniciaram pela carreira sertaneja e quando tiveram a oportunidade de conhecer outros estilos de músico, falaram isso. Olha só que leque de opções que eu tenho, né? Isso. Pra explorar. Porque aí é bom pra você, pro seu trabalho, não fica limitado, restrito a um único estilo, Exatamente. E te traz uma amplitude muito maior, estudando a MPB, que é repleta de dificuldades, né? De acordes diferenciados, então você consegue estudar muito mais e acrescentar muito mais no teu repertório, com certeza. É, e na verdade tu vai lapidando a tua identidade musical, né? Com o tempo, é um processo, então é muita coisa que tu escuta, te influencia e mais ou menos aí vai, né? Que bacana! E é com essa música que vocês vão concorrer no festival? Não, a gente vai concorrer com interpretação. Ah! E a gente pode ouvir ou não? É surpresa. Surpresa! Ah, imaginei, eu perguntei pra perguntar. Tem que conferir lá no festival, né? Isso, tem que estar lá. Tá certo. Eu poderia adiantar que é da Marisa Monte. Ah, tá. É uma música da Marisa Monte, já gostei, já. Já tá ótimo, então. Lilian, você começou a tocar violino com quantos anos? Eu iniciei o violino com 10 anos, mas eu já vinha estudando piano com a minha mãe, também, minha professora, desde os 3 anos de idade. Então, minha mãe conta que eu cresci embaixo do piano. Quando ela dava aula, a gente brincava, né? Eu e minha irmã, embaixo do piano. Então, eu fui pro violino com 10 anos, eu sou carioca. Tive a oportunidade de estudar lá no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Música, que é uma das melhores do país, né? E lá tinha uma sala de arpas e meu sonho era estudar arpa. Então, eu fugia na hora do intervalo pra sala de arpa com as meninas. A gente levantava o paninho da tampa e ficava fazendo um barulhinho da arpa. E daí, a pouco, vinha o guardinho com a pita, porque tava mexendo onde não podia, né? E aí, quando chegou o momento de escolher um instrumento, né? Com 10 anos, eu falei pra professora, né? Que eu era criança, eu falei, eu quero muito arpa. Ela falou, não. Arpa é um instrumento. Tem um numa orquestra sinfônica do Brasil. Enquanto que violino tem 40 e cada orquestra tem... E você tem opções, como violinista, pra estar tocando em outros estilos musicais, em quarteto de cordas, música de câmara, solos, eventos. Então, vai pro violino. E eu fui pro violino, de uma certa forma, contra a minha vontade. Não era um instrumento que, assim, me chamava a atenção. Claro. E quando eu estava com 13 anos, eu tive a oportunidade de comprar uma arpa e ter aula de arpa. Eu falei, não. Agora, eu comecei, vou até o fim. E estou aqui 35 anos. Olha só. É, eu tenho. E então, são 25 anos de violino. Que maravilha. E só faço isso, né? Nunca trabalhei em outra área. Área, somente. Área artística, né? Tive a oportunidade de se fazer, assim, tocar no Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Que bacana. Por dois anos, a gente viajou o estado todo, né? No projeto que tinha. E nessas viagens, a gente ficava nos melhores hotéis, melhores restaurantes de cada cidade. E tivemos a oportunidade de fazer um show bem pro povo mesmo, com todo tipo de música. Sim. Inclusive, os shows eram divididos em temáticas. Momento erudito, momentos regionalistas, músicas italianas, músicas alemães. Mas sempre incluíam as músicas do nosso povo também. Que bacana. Parabéns. Bom, a gente vai ouvir ainda mais vocês tocando. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, pra conferir mais o talento de vocês. A gente volta já já.